Vou falar agora a respeito do microcefalia, mutirão de microcefalia para tratar e acompanhar a situação de crianças que vivem esse drama. Gorete Santos é quem tem os detalhes e fala agora ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Gorete, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Jair. Só um atendimento muito importante, já que esse tratamento precisa ser continuado para minimizar as sequelas impostas pela doença. Aqui no Piauí, 113 crianças têm o diagnóstico confirmado em 54 municípios, outras 8 estão em processo de investigação. A gente vai conversar agora com a coordenadora do Centro de Referência em Microcefalia aqui no estado do Piauí, Carmen Ramos, está aqui comigo. E pode trazer informações acerca desse mutirão que vai ser realizado aqui no Instituto de Perinatologia, ao lado da maternidade Dona Eva de Helena Rosa, a partir das 7h30 de amanhã. Que serviços serão oferecidos? Boa tarde. Boa tarde. O objetivo do mutirão é justamente esse, a gente trazer essas crianças após dois anos da epidemia de microcefalia no estado do Piauí e fazer um atendimento que não é só um atendimento de saúde, a gente vai prestar o atendimento médico, oftalmológico, no caso pediatra e oftalmologia, nutrição, o atendimento também de fisioterapia e vamos fazer também um atendimento social e jurídico. Então vamos ter instituições aqui importantes, como assistência social, tanto do estado quanto do município de Teresina, Ministério Público, OAB, NSS, Defensoria Pública da União. As mães também vão ter a oportunidade de fazer fotos artísticas para que a gente possa fazer depois um álbum sobre esse momento. Vão também poder ser maquiadas nesse momento, penteadas para poder fazer esse trabalho. Então realmente a gente espera que nesse mutirão a gente faça uma avaliação desse momento, de como é que estão essas crianças, como é que está sendo feita a assistência. Nós temos muitas crianças que não têm vindo ao acompanhamento, então a gente está preocupado com essa lista de crianças faltosas e mesmo algumas desistentes que estão nesses municípios. Alguns municípios são muito distantes de Teresina, então é uma oportunidade da gente estar fazendo essa reavaliação e também definindo novos caminhos, metas para o acompanhamento dessas crianças. As prefeituras também foram convidadas, já que a gente sabe que muitas dessas mães, na verdade a grande maioria delas, são mães de baixa renda, né? Que moram, como a senhora falou, em municípios muito distantes, às vezes não estão vindo fazer esse acompanhamento porque não têm condições, na verdade, de arcar com o transporte e tudo. É um momento também que pode, de repente, conseguir uma ajuda para essas famílias? Exatamente. A gente, mais de 90% dessas famílias são famílias de baixa renda, de menos de dois salários, algumas até menos de um salário mínimo. Então esse momento também é para a gente estar vendo isso. Essas prefeituras, elas são fundamentais, inclusive a gente está com o apoio também da PPM e cada prefeitura foi comunicada por esses vários órgãos que a gente falou, CESAP, Ministério Público, PPM, COSEMES, no sentido de que possam viabilizar o transporte das famílias nesse dia. Então a gente vai oferecer aqui todo o atendimento, mas quem vai dar esse transporte, esse deslocamento das mães do município para cá, são as prefeituras. Então a gente até aproveita o momento para agradecer aos prefeitos, aos secretários do município de saúde, que estão atendendo esse chamamento. E está muito bom, a gente está tendo uma resposta muito boa, as prefeituras estão ligando essa semana, estão perguntando. E com certeza vão estar fazendo todo o esforço para essas famílias virem amanhã aqui para o centro do Instituto. Então a gente pede para que realmente as mãezinhas venham, tragam os seus bebês. Vai ser um momento muito bom também, vai ser um momento também de entretenimento, a gente vai estar com animadores aqui, vai ter alimentação para todas as crianças e para as famílias. E a gente pede inclusive, Gorete, que tragam a caderneta de saúde da criança, que cheguem até às 11 horas, porque a gente vai distribuir as cenas para poderem nos organizar. São muitos atendimentos, está certo? Para que a gente consiga fazer um evento bonito, né? E que todos saiam daqui assistidos. Muito obrigada então, a coordenadora do Centro de Referência em Microcefaleia do Estado do Piauí, Carmen Ramos. Portanto, a gente espera então que essas 113 crianças, além das 8 que estão em processo de investigação, possam estar aqui amanhã. Joelson, a gente falava no início, a partir das 7h30 da manhã, o atendimento vai se estender até às 5h da tarde. Joelson?